Você ganhou quatro brigas já. Pegou um galo barrigueiro e quebrou a asa dele. Ele pode até brigar, mas a asa dele não atrapalha. Ele pode apanhar, pra matar ele tem que ser no começo, porque se igual aquele galo do Júnior lá. Se deixar pra depois, se ele unir é dois minutos, é rapidão. O negócio é que ele apanha muito por causa da asa dele, mas se ele unir aí, é rápido a briga. Se ele tivesse asa, o negócio é que o galo barrigueiro atrasou ele muito. Quebrou a asa dele ali do lado. Ele não foi operado não? Não, nunca foi operado não. Eu acho que é a galo pra operar, mas o galo ruim. Do jeito que ele tá aí, ó. Ele é frenteiro, mas do jeito que ele tá aí, se ele pegar, tipo assim, ele vai apanhar muito. Igual aquele do Júnior. Parece uma metrana que lá só tem asa. Ele pega um do Júnior e joga no chão dois minutos. Juntou, acabou. É. O preto? Aí, tá vendo? Só bate uma asa. Mas se juntar aí com outro galo aí, já era. Afinado. Só bate na cabeça, só pra derrubar. Para, moço. Pra lá. Não, não, não. A minha galo lá, eu vi uns quatro galos por lá. Quatro galos? Obrigado.